Ai, que saudade que eu tava do meu São João, que por muitos anos trouxe grande emoção. E pra mostrar um chiquinho dessa saudade, preste muita atenção na nossa apresentação. Sanfoneiro, toca daí que eu comando daqui. Tem alguém com saudade de forró aí? Boa noite, abençoar. O meu nome é Josefina e uma história eu tenho pra te contar. Do nosso São João, que esse ano não pôde rolar por causa de uma pandemia que veio nos atrapalhar. Mas com a permissão de Deus, um pouco da nossa dança, nós viemos apresentar. Quadrilha Ribasaias! Mastriz com leite! Ei, ei, ei! Mastriz com leite! O meu São João, esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá! Pra cá! Pra cá! Pra lá! Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet e numa raia virtual. Alavanto pra tua, narriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça. Vai ter São João! Vai ter São João! Vai ter somão mais cada qual na sua casa. Ei, ei, ei! Mastriz com leite! Eita, forração! Em seus lugares, todo mundo dos seus lares. Uma fogueira pelos aros distantes dessa união. As bandeirinhas penduradas nessa rede. Um sinal que vai subir do capitão de meu balão. Alavanto pra tua, narriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada qual na sua casa. Oi! Atenção, matutada! Eu tava com saudade desse forró. Vai começar a ligar a barra e a virtuar com forró. Mastriz com leite! Os namorados! Usando máscaras! No transilí. Lavando as mãos! Os cumprimentos! De cotovelos! Com a proteção de São João! Alavanto pra tua, narriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada qual na sua casa. Ei, ei, ei! Mastriz com leite! Arrochando nó! Boa noite, arraiar! Quadrilha, cumprimentar! Oi, pessoal! Savonero, rasga! Oi, pessoal! Oi, quadrilha! Oi, pessoal! Eu digo sim, porque eu sou bom. Essa lei criou minha nação. Vai dizer que tá muito bom. Arriba até eu vim de hoje. Tem que o quadrilha. Eu fui na roça, com tramó de cabina. Chegando lá, num topo vim a tropeçar. Tropecei num topo que arrancou a minha unha. Saí, gritando assim. Por favor, alguém me ajuda. Gritei, tá bom daqui? Gritei, tá bom de lá? Mas ninguém me ajudou. Então de novo eu vou gritar. Simbora mexer! Pro lado e pro outro. E olha o pai e vem! Eita! Olha o rodotinho! Eita! Eita! Alegria, 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 quem são vocês? Eu perguntei, não ouvi, tá sim senhor, e chegou pra quem? Formou um X, trilhou um só. No sertão tem festa boa, tem chachada e tem baião, tem festa de vaquejada e também de São João. E pode, pra modinas com bem, e também muita cachaça que é pra comida descer. Oi pessoal, vai pra brilhar! Oi pessoal! Animação total, minha quadrilha! Desabrochou, do meu casulo a borboleta voou. Estrela, que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. Estrela, que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. Anariei, alavantou, olha a chuva, choveu, passou. Os ciganos! Os ciganos cantam pra lua, e a mãe vai acabar seu amor. É chachado no chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João. Vou me jogar nos seus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria bonita nos braços de Lampião. É chachado no chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João. Vou me jogar nos seus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria bonita nos braços de Lampião. Uma vez eu ouvi Que além de marcar O marcador também não sabe dançar Mas é para eu chegar Que eu vou te mostrar Minha morena venha pra cá Pra dançar chota E se deite meu cangote Pode cochilar Tu és mulher pra homem Nenhum botar defeito Por isso saste feito Por você eu vou dançar Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão Fico frio, arrepiado Faz de morto de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito Pros cochilo do amor Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Simbora arrebaçaia Vem cá cintura fina Vem cá cintura fina Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei Caminhamos à luz da lua Naquela noite decidi ser tua Com você ao meu lado Eu quero muito mais paixão E chegamos no forró Era noite de São João E fizemos a festa Eu vou ser meu coração Simbora! Simbora! Arrocha o nosso amarelo Arrocha o nosso amarelo Que eu quero dançar forró Mastruz com leite É o forró Mastruz com leite Mastruz com leite Mastruz com leite A vacina chegou, vamos todos nos vacinar Para que ano que vem possamos todos abraçar A quadrilha Rei Bassaia agradece por mais uma vez poder se apresentar A CIDADE NO BRASIL